Terrimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola, digamos, rolando bacana com o jogo aberto. Os times abertos, Caio? Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheios de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. A expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa... O autoriza! Bola rolando! Está valendo! Bola rolando! Está valendo! Bateu! Fez a defesa! We're back... We're back! Close, Jamie. Tris stood. P leche... Aí eu recuo lá pro goleiro.. Faz a inversão. Foi bem para fazer o corte. E a bola em profundidade. Ficou desesperado do lado esquerdo pedindo. Pode até bater para o gol. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Faz a inversão. E toma levantamento. Fez a defesa. Faz a inversão. Foi bem para fazer o corte. Com 15 minutos. E toma levantamento. Pé direito faz o levantamento. Foi lá para fazer a defesa. E a bola em profundidade. Não tem ninguém que vá na área. Bateu. Bateu. Sabe de quem? 2 a 0. Um gol de cabeça. Um gol de cabeça. De quem? Um gol de cabeça. Não tem ninguém que vá na área. tem ninguém que vá na área. Quem sabe no último ataque. E tome levantamento na segunda trave. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Tentou bater para o gol, não pegou legal. A beija-trave. Aquele gol por cobertura espetacular. Para fora! Incrível! Se ele é certo, vai no gol. Ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. É porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Boa devolução. Boa está na velocidade do contra-ataque. Boa! Boa! Mas é a inversão. Foi ninguém do cara na área. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Ela subiu e saiu. A pente é a trave. Tem cinco minutos mais os acréscimos para tentar o gol salvador. Estava bem ali na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Estava bem ali na cobertura. Fez a defesa. Fez a defesa. E tome levantamento. Um momento em que apita a Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. 1 a 0. Está ganhando. 1 a 0. Estava bem ali na cobertura. Tchau, tchau. 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 Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Pode até bater pro gol. E a bola vai sobre o gol. E é apenas tiro de meta. E tome levantamento pra área. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?